Buenos meus amigos, bem-vindos! Hoje você embarca com a gente para o sul da Bolívia. Nós vamos visitar a área do Salar do Uni, o maior salar do mundo. Paisagens paradisíacas, além daquelas imagens clássicas espelhadas. Tenho certeza que você não vai querer perder. E aí, vamos junto? Bom dia para os guerreiros que ainda estão me acompanhando. Não cansaram ainda. Hoje eu estou numa cidade chamada Uyuni, na Bolívia. Cheguei ontem, ontem à noite, ontem tardezinho, mais ou menos. Estou aqui para visitar o Salar do Uni. Toda essa região já foi muito rica no passado. Principalmente por culpa da exploração de prata das minas de Potosí. Então, toda a prata explorada em Potosí, que era a cidade mais rica do mundo na época, era escoada aqui por uma linha férrea que passava pelo Uni e ia até o Oceano Pacífico. Então, eu escolhi fazer todos os trechos dentro da Bolívia de ônibus. Por que motivo? Eu queria conhecer a Bolívia de fato, porque a Bolívia é um país um pouco abandonado no sentido turístico na América do Sul. Então, eu saí do Atacama ontem e foram 11 horas de ônibus por dentro da Bolívia até chegar aqui no Uyuni. E, apesar do que disseram sobre a fronteira, foi bem tranquilo. A aduana carimbou o passaporte, não fez questionamento nenhum. Foi bem tranquilo mesmo. Claro que se você quiser vir de avião, tem voos de La Paz para cá e eles duram mais ou menos 40 minutos. A cidade do Uyuni é uma cidade bem pequena, tem mais ou menos uns 10 mil habitantes. E as duas atrações principais daqui são o Salar do Uyuni, é o deserto, sal e o cemitério de trens. O centro da cidade é bem interessante, bem charmosinho, tem lugares para comer, vale a pena dar uma circulada por aí também. Uma coisa que já deu para perceber nesse pouco tempo que eu estou aqui é que, de fato, a Bolívia é certamente um dos países mais pobres da América do Sul. Apesar disso, o dinheiro deles vale quase tanto quanto o real, vale um pouco menos que o real. A Bolívia que perdeu muito do seu território, ela perdeu para o Brasil quando vendeu o Acre, mas eu vou falar disso quando estiver no Acre daqui a uns 10 dias, me aguardem. E também perdeu toda aquela região do Atacama, do deserto Atacama, que era da Bolívia até a Guerra do Pacífico. Tá, mas chega de enrolação. Vamos para a parte turística, agora eu estou indo para o deserto de Sal, Salar do Uyuni. São 10 mil quilômetros de Sal, gente, é o maior salar do mundo. Vai ser incrível o que você for ver. Aqui no Uyuni é o cemitério de trens, como dá para ver, estou em cima de um. Aqui no Uyuni sempre foi uma convergência de ferrovias e todo o minério extraído na Bolívia passava por aqui. Tanto no sul, a mina de Potosí, por exemplo, que é a mais famosa, a maior de todas, até o escoamento para o Pacífico, onde hoje é o Chile, tudo passava por aqui. Essa grande empresa era uma empresa estatal, que foi vendida, privatizada, e aí agora está um pouco abandonado essas locomotivas, enfim, que já não estão mais em uso, acabaram sendo abandonadas por essa empresa privada. E essas locomotivas foram sendo depositadas aqui para a reforma e tal, e depois, com a privatização, a empresa acabou entrando em conflito com o Estado e com a região, por isso que está tudo meio abandonado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco a gente chega na parte que dá para ver espelhado. Pronto, agora sim, já no salário do Iuni. Claro, bem na entrada ainda, a gente está aguardando o nosso guia. A gente vai almoçar aqui mesmo, e depois a gente vai entrar para poder ver melhor esse efeito de espelhamento. Então, há milhares de anos atrás, tudo isso aqui era mar, mas pelo levantamento da cordilheira dos Andes, então o encontro das placas tectônicas sul-americanas em Nazca, essa grande quantidade de água foi ficando isolada em lagos e aos poucos foi se separando do Pacífico. E com o tempo foi evaporando e ficou só o sal. Hoje, todo esse salário está a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Nós tivemos a sorte de pegar um guia muito legal, além de preparar o almoço para nós ali, ele ainda ficou dando umas voltas em torno enquanto a gente comia para fazer essas imagens incríveis. Agora sim, nós estamos em uma parte mais central, dá para ver bem mais espelhado. Eu disse 10 mil quilômetros, o guia estava me dizendo que, na verdade, são 12 mil quilômetros quadrados de salário. O guia estava explicando também que, durante todo o ano, ele cresce bastante. Então, mais ou menos em 50 ou 100 anos, ele deve ocupar toda essa planície, que é de 22 quilômetros quadrados. Na real, nosso guia era o mais emocionadão de todos. Ele fez várias imagens muito legais. Nós estávamos num grupo pequeno. Os grupos geralmente são pequenos, nós estávamos em 6. De qualquer forma, o salário desse jeito, espelhado, é raro de se pegar. Se você quiser fazer esse tipo de foto, você tem que viajar no verão, que é a época de chuvas. Geralmente, ele fica como estava lá no fundo, dá para ver uma listinha mais branca. Ele fica geralmente assim, todo seco, quase o ano todo. Ontem choveu, e aí por isso que ele está assim, bem espelhadinho. Na real, sorte é nossa, né? Outra coisa incrível de visitar ali no salário é a ilha de Inca Huasi. Não sei se é assim que diz. É em Quechua, a casa do Inca. Na verdade, fica na parte mais seca do salário e ela é toda coberta por esses cactos gigantes. Eles têm alguns mais de 10 metros de altura e eles crescem só alguns centímetros por ano. Então, quer dizer que são centenários, talvez milenares, alguns deles. E não sei se vocês lembram, lá em São Pedro do Atacama eu mostrei que dentro da igreja havia todo o telhado construído com madeira de cacto. São esses cactos, esse tipo de cacto, que gera aquela madeira. Hoje é proibido, naturalmente, que se corte qualquer um deles. Mas assim, é muito bonito mesmo. É bem legal de passar por ali. Então, só mais uma coisinha. Antigamente, hoje não se pode mais fazer isso. Aí se destruiu aquilo que tinha também de construção. Mas este é o único hotel de sal que se deixou aqui por ser de um local. Não se usa mais, não tem mais. O hotel de sal ainda é um ponto bem procurado pelos turistas em função daquela praça de bandeiras ali. Claramente, não é um monumento que foi pensado, nada assim, não. Ao contrário, os turistas que iam passando e que foram deixando suas bandeiras como uma espécie de deixar uma marca sua. Então, para alguns de vocês que talvez sejam fãs de Rali, enfim, devem reconhecer aqui atrás a parada do Rali Dakar. Deve ter passado aqui pelo Salar de Uni nos últimos três ou quatro anos, se eu não estou enganado. Vale lembrar que geralmente quem faz esse passeio pelo Salar de Uni acaba vindo direto de São Pedro do Atacama. Então, tem passeios de três ou quatro dias pelo deserto de sal. Não é muito comum fazer aquilo que eu estou fazendo. Vira até o Uni para daqui fazer o passeio. Porém, é mais barato, é mais em conta. Como eu já ia passar por dentro da Bolívia, a minha intenção era fazer o trajeto todo por dentro da Bolívia de ônibus exatamente para conhecer, eu aproveitei e fiz isso. De qualquer forma, não é o jeito mais prático. O jeito mais prático, repito, é fazer a viagem até o Chile, né? Então, visitar São Pedro do Atacama e de São Pedro do Atacama, então, fazer esse bate e volta de dois, três ou quatro dias aqui para o Salar de Uni. Fica cada vez mais claro que a criatividade do nosso guia não tinha limites mesmo. Então, com chave de ouro, estamos indo embora com o pôr do sol parcialmente espelhado ali nas nuvens e uma tempestade chegando ali atrás. Olha só, muito bonito mesmo, sendo uma tempestade. Daqui eu fui para o Ururo e de Ururo, então, fui para La Paz, que é o destino do próximo vídeo aqui da nossa série da América Latina. Se você gostou, não deixa de curtir, comenta aquilo que tu achou do vídeo, comenta se você já visitou ou gostaria de visitar o deserto de sal, o que você achou dele. E não deixa de ver os outros vídeos aqui da série da América Latina que já estão no canal. E aí Tchau.